Oh, adolescentes! Alguém me consegue explicar porquê isto se dá de tudo atrasar? Estamos quase em cima de uma tal. Porquê que as bicicletas não estão já na secção de pintura? Ah, porquê? Estão em seus pneus. Ah, e olha lá, e diz-me lá uma coisa, e quem é que ficou de encomendar a madeira para se poder fazer a casinha das mecas? Não foste tu! E? Pô, foi, faz isto! E os doces? E os doces? Eu mandei-te trazer não sei quantos potes de mel para fazer doces. Já sei onde é que eles andam. Não! Goste! Sou gordicho! Ah, olha, 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 isso não pode ser. Ah, vocês, bom, e vocês meninos? Nós vamos fazer o nosso trabalho. Vocês não se esqueçam de comer os legumes todos durante a refeição, de comer a sopinha toda e se portarem muito bem, uma vez por outra, lá, não dá mais para o pé do Natal, podem-se lamosar todos com os doces de avó. Ah, pois, também. Mas é só uma vez, não é? Está bem? Ah, bom, e o trato tenho de trabalhar como deve ser que estamos quase, quase em cima do Natal. Isto não está para vocês, não está para vocês? Pois é o Natal! Está quase, está quase o Natal, está quase! E se nós repetíssemos isto? Tchau, tchau!